Olá a todos, graça e paz, queridos. Olá, graça e paz. Muito boa tarde a todos. Eu sou Ruth Catala e é um grande prazer que estejamos juntos para mais um vídeo. Conforme você viu no título, hoje nós estamos na terceira dica, nesse processo de escrever o seu próprio livro. Nós estamos a escrever o seu livro. Desde a segunda-feira tivemos a primeira dica, na terça-feira ontem tivemos a segunda dica e hoje, quarta-feira, nós teremos então, nesse tempo, a nossa terceira dica. Talvez você esteja dizendo, Ruth, mas eu não vi a primeira, não vi a segunda. Como é que você já está me trazendo a terceira dica? Então eu quero lhe dar uma dica. Uau! Eu quero lhe pedir que você entre, por favor, no meu canal do YouTube. Entre lá. É só colocar pastora Ruth Catala no YouTube. Você vai ver a dica número 1, a dica número 12 e hoje nós vamos para a dica número 3. Então, ontem, ou seja, anteontem, nós viemos aqui com a dica número 1, deixa eu ver aqui. Nós viemos com a dica número 1, cujo viés principal é, quando você vai escrever um livro, você precisa ter uma grande ideia, uma ideia. Mas existe todo um processo para desenvolver essa ideia. Inclusive, as principais características da tua ideia devem estar recheadas de autenticidade, originalidade e ineditismo. O que é cada uma dessas coisas, pastora Ruth Catala? Entra no meu canal do YouTube, você vai saber cada uma delas. Ontem, na segunda dica, nós falamos sobre o esboço. O que é que é o esboço, pastora Ruth? Esboço, etimologicamente, é o conjunto de traços iniciais provisórios de um desenho, de uma obra de arte, de um livro, de um projeto. É também qualquer trabalho ou obra inicial, em estado inicial, ok? Então, é extremamente importante que você vá lá no canal do YouTube, né? Para verificar essas dicas que são extremamente importantes para você que está comigo nesse processo de escrita do seu livro. Vamos lá, para hoje, terceira dica. Vamos! Você precisa definir o seu público-alvo. Você tem uma ideia, você está a preparar o seu esboço, você está a organizar a estrutura do teu livro. Então, você precisa definir o seu público-alvo. Essa definição anda junto com quatro perguntas extremamente importantes que eu quero que você anote. Você está com o caderno ali, né? Aquele caderno, aquele caderno, aquele caderno. Você está com ele ali, né? Então, pegue o teu caderno. Você que já está ali com o caderno, anote. Pegue a sua caneta e anote, por favor. Vamos lá, definir o nosso público-alvo é primeiro pensar na primeira pergunta. Quem é o meu público-alvo? Para quem é que eu estou a escrever? Pensa bem, para quem você está a escrever? Você está a escrever para homens e mulheres? Você está a escrever só para mulheres? Você está a escrever só para homens? Você está a escrever para adultos? Bom, é de 20 a 30 anos, 30 a 40 anos. Você está a escrever para jovens? Você está a escrever para adolescentes? É para crianças? Por que você precisa pensar nessa primeira pergunta? Qual é a finalidade dessa primeira pergunta? A tua linguagem na escrita do teu livro, os contextos, os exemplos, o jeito, a forma como você se coloca na escrita do teu conteúdo vai ser determinante quando você souber quem é o seu público-alvo. Segunda pergunta, quais são os problemas que eles estão a enfrentar? O teu público-alvo, qual é o problema desse público-alvo? Qual é a dor desse público-alvo? Qual é a grande pergunta desse público-alvo cujo teu conteúdo entra como resposta? O conteúdo que você traz vem como resposta à pergunta, à dor, à necessidade do teu público-alvo. Então você precisa pensar nessa segunda questão. A terceira é onde esse público-alvo está? Porque não adianta você escrever, por exemplo, um e-book, escrever um livro normal, um livro físico, escrever um conteúdo ótimo, um conteúdo maravilhoso, quando ele não é endereçado às pessoas corretas. É por isso que você precisa fazer essa definição. Você precisa, você precisa, né? É importante que você defina onde está, que você entenda, que você conheça, onde está o seu público-alvo para que ao anunciar a tua mensagem, ela encontre o endereço certo. O desejo do meu coração é que você não seja só mais qualquer escritor ou qualquer escritora. Eu desejo que você escreva algo incrível, algo extraordinário, algo que vai mudar a vida de alguém. Você precisa fazer isso. É extremamente importante. Então, quando você entende onde está o teu público, todo o teu marketing, todo o teu processo de venda, todo o teu processo de anunciar a tua mensagem ou fazer o teu conteúdo conhecido, será muito mais fácil, muito mais claro, muito mais delimitado, muito mais simples. E o que você vai gastar financeiramente e emocionalmente, eu digo, ok? Porque lembra quando eu disse no começo, no primeiro dia, escrever um livro é um processo delicado que vale muito apenas, mas é cansativo, é puxado e tem alguns detalhes que parecem pequenos, porém extremamente minuciosos e que devemos prestar toda atenção. E a medida que você vai saber onde está o seu público, você vai ter algo claro. A forma como você vai levar essa mensagem vai ser extremamente importante para que elas possam aderir. Porque afinal, o que adianta você ter uma mensagem incrível, mas não saber quem é o teu público, quais são os problemas do teu público e onde está o teu público-alvo. Porque isso vai fazer com que você tenha um conteúdo incrível, só que endereçado para lugares errados. Isso pode fazer de você um escritor ou uma escritora frustrado ou frustrada. E a última e quarta pergunta é, qual é o diferencial da sua forma de vender a sua mensagem? Qual é o diferencial, né? Qual é o diferencial da sua forma de vender a sua mensagem? Esse diferencial vai fazer toda a diferença. Esse diferencial tem a ver com a publicidade que você vai fazer já do teu livro. Essa diferença tem a ver com a maneira conforme você vai vender. Essa diferença tem a ver com aquilo que você já está a pensar sobre a capa do teu livro. Essa diferença tem a ver já com a forma, o merchandising, né? Todo esse processo que você vai fazer sobre a sua mensagem. Talvez você diga, pastora, mas eu só quero escrever para mim. Eu só quero escrever para minha família. Eu só quero escrever para guardar, só para ter algo escrito. Tudo bem, eu respeito e sinceramente compreendo. Só que ainda assim, não te exclui de fazer algo bem feito. Não te exclui de escrever algo excelente. Não te exclui de trabalhar algo de forma zelosa. Então, não importa como você vai fazer. Se você está a escrever esse livro comigo, vamos fazer bem feito. Ok? Deus abençoe a todos vocês. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos. Para você que vai lá, vai lá agora. Esse vídeo não vai ficar aqui no Facebook. Ele vai lá para o canal no YouTube, pastora Júlio Catala. Me siga também no Instagram. Tem um conteúdo incrível lá também no Instagram. Arroba PR, a Ruth Catala. E para o pessoal que está a fazer as matrículas, as inscrições para a academia. Nós estamos a todo vapor, trabalhando muito. E acreditamos que nós teremos agora essa segunda fase das turmas. Teremos um tempo incrível. As alunas estão muito animadas, muito empolgadas. E venha, se você ainda não sabe sobre a RC, entra no YouTube mesmo. Coloque no Facebook, coloque RC Academia da Mulher. Ou no Instagram, RC Academia da Mulher. Ou fale comigo no direct, aqui mesmo no Facebook. Ou no Instagram, no meu Facebook particular. Arroba PR, a Ruth Catala. Teremos o maior prazer. E também tem a página da escola. Arroba, a página da escola RC. Gente, as muitas palavras me fazem delirar. Glória a Deus. A página da escola no Instagram é RC Academia da Mulher. Se você escrever lá também, será um grande prazer. Lhe tirará as dúvidas. Não sou eu, mas toda a nossa equipe. Então é isso. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Lembrando que sim, que eu mentorio, particularmente, pessoalmente, diretamente, eu mentorio sim pessoas que escrevem livros. Talvez você no final dessa jornada que estamos a fazer essa semana de escrita e te ajudar a dar essas dicas de escrever o teu próprio livro. Talvez no final dessa jornada você ainda não consiga produzir o que você deseja. Realizar esse sonho de tirar da mente e do coração o que tem te ardido e colocar em forma de palavras. Talvez você tenha sérias dificuldades de terminar esse livro, de fazer isso acontecer, esse projeto acontecer. E você diga, vou falar com o Ruth Catala pra me ajudar. Será um prazer muito grande fazer isso. Já lembrando que existe um valor de custo para isso. Isso não é gratuito, portanto, não é algo que não esteja dentro das tuas capacidades, eu acredito. Principalmente porque diante da possibilidade de ter um livro lançado, não importa quanto nós tenhamos que investir. Eu sempre acredito que vale muito a pena. E para mim será uma honra muito grande fazer parte dessa sua história. Foco na fé, sempre. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.